Alguém pode me dar uma dica aí pra tentar melhorar minha gameplay? Vai de 4, ok? Começou mais uma análise criminosa! Hoje temos nossa primeira rerun de análise, a segunda análise do Fox SSA. A primeira análise dele não foi por YouTube, por motivos técnicos. Ele falou assim, eu queria que tu analisasse os times que eu tenho montado, fazendo um fine-tune nos heróis que precisarem. Acho que Raiden, Albeda e Casua precisam de mais atenção. Beleza, vamos ver aqui então a conta do Fox SSA. Temos uma Raiden e Aimico Bennett Casua aqui, opa, começou bem. Fox SSA, Gamer's Mind, Fighter's Body. Olha, ele tá lembrando dele, mano. Free to Play. Free to Play. Arpa Celestial, Prova de Cágora, duas luzes do Cortador de Grama. Meu Deus, o cara tem duas luzes do Cortador de Grama, não tem nenhuma rosquinha, velho. Caralho, aí sim, hein? Báculo de Roma, Cortador da Neblina, Juramento pela Liberdade, Elegia do Espírito Final. Mais essas quatro aqui. Ache de Sinabrio, Penhasco Obscuro, R5. Sacrifício, R5. Ok, Fisgada, R5. Fisgada, tá leve 80. Lança do Duelo. Favonius. Ok. Raiden C2. Iai C1. Bennett C5. Kazuha C0. Ganyu, Ayaka. Rutal C1. Shikin C6. Albedo. Zongli. Sucuro C6. Johnny C6. Xiangling C6. Kokomi. Mona C1. Kujou Sara C6. Thomas C4. Klee. Diluc C4. Jin C0. Rosario C6. Rosario C6. Só. Feito C6. O que vocês deram? Ele deu sorte nas constelações, né? Dos mochileiros aqui. Só não tem a Keqing. E a Mona tá C1. Top. Quais T5 não tem aí? Não tem Keqing. Hayato. Ito. Yoimi. Aeula. Xiao. Tartalho. Levente. Nove. Shenhi também. Os talentos. Vamos ver os talentos primeiro. Ah, como é uma conta muito forte, eu vou fazer igual na outra conta que eu não lembro de quem foi. Acho que foi do Kenji, né? Que tinha bastante herói também. Então eu vou ficar mais tempo aqui falando dos heróis do que no abismo, né? Porque o abismo aqui faz de boa, né? O negócio é dar uma olhada aqui na conta mesmo. Ele tinha falado que ele queria ver sobre a Raiden ao B de Casua, né? Então tá. Vamos ver primeiro aqui, então, a Raiden. A Raiden, se você quiser, você pode pôr o E no 9. Inclusive tem coisa pra pôr. Só que assim, o E melhora aqui um pouco o ult da galera. O dano aqui não aumenta muita coisa, mas... A arma, top. O ataque tá bem alto. A taxa tá meio baixa. O dano tá bom. E a recarga tá de boa também. Tem que aumentar um pouco a taxa, né? Já tá C2. Vamos pôr o E no 9 logo aqui. Peraí, tem 5 milhões de maus. POU! Vamos lá. Ele está usando... Cálice de dano elétrico. Cálice de dano elétrico. Ampulheta de ataque. Tá. Assim. Quando a Raiden usa essa arma aqui, geralmente, a recarga em cima vai ser melhor. Porque a recarga... Você vai estar dando recarga e ataque ao mesmo tempo, né? Quando você usa essa arma. Então, geralmente, a galera prefere usar mais uma ampulheta de recarga do que a ampulheta de ataque. Mas... A sua... Mas esse item tá bom. Tipo, tem 16 de recarga, tem taxa, tem dano, né? No caso, só teria essa aqui pra substituir. Só que aí você vai perder 3 procs de recarga. 3 procs aqui de coisas a mais, né? Se você trocar. Se fosse usar artefatos com os mesmos tantos de procs de substatos e tal, com certeza uma ampulheta de recarga seria mais eficiente. Aí, no caso, você tá usando aqui um cálice. Coringa, né? 2 recargas. 1 dano. 1 proc de taxa. Aliás, taxa não dano. 1 proc de taxa, 2 procs de recarga. Esse do selo não tem nenhum muito bom. Então, tem que ser coringa mesmo. Na coroa, você tá usando mais recarga também. Dano, ataque e recarga. Tem um de taxa na Xiangling, mas os substatos não estão muito bons. E só, não tem mais nenhuma. Então, tem que ser essa aqui mesmo. Essa pena tá excelente. Tem 4 taxas aqui? 3... Ué, 3... Não, não tem como ser 4 taxas. 3 taxas, né? 3 taxas e 2 danos. Caralho, essa pena tá perfeita, praticamente. Só não tá perfeita que tem que ser... Em vez de vida aqui, recarga, né? E na flor, também tem bastante taxa. 2 taxas, 1 ataque. Então, você conseguiu equilibrar bem, mas... Como eu disse, é igual lá na minha free to play. Eu tô sofrendo pra pegar o... O cálice e a coroa, né? Você também, mesma coisa. Você não tem um cálice de dano elétrico bom. Do selo. Nem coroa boa, pra ficar mais equilibrado, né? O que faria ficar mais equilibrado aqui, seria você ter uma coroa de taxa, com uns 20 de dano. Mais ou menos. Porque aqui a taxa tá baixa. Porque ainda mais se você não tá usando a fisgada, né? Mesmo assim, vai matar tudo. Porque é C2, tá com a arma dela, né? Tá level 90, os talentos tá upado. Então, vai matar de qualquer forma. Mas, assim, né? Se fosse pra melhorar, seria isso. Agora, vamos dar uma olhada no caso. Ele tá com 172 de recarga. Tá muita recarga, né? Tá over. Tô até pensando que você tá com uma ampulheta de recarga. E é isso mesmo. Tem que ser, tipo, pôr uma ampulheta de proficiência, né? Esse aqui da Sucrose mesmo, aqui, ó. 187. Só que assim, né? Os substatos são ruins. E como ele é coringa, dá até pra usar outro. Tipo esse aqui. Ou esse também. Você tá usando aqui, ó. Coroa de proficiência. Tem recarga e tem taxa. Não trocou nada. Mas é só de ter proficiência em cima, ser de sombra verde, já tá legal. No Kallis, a Dana Nemo, tem um proc de proficiência e tem recarga. Beleza, também já é alguma coisa. Ampulheta, só tem esse de proficiência. E substato tá horrível. A pena. Tem esse aqui. E tem esse da Sucrose. Da Sucrose dá mais proficiência. Vou usar esse da Sucrose. E na Flor. Essa Flor tá muito boa. Brava demais. Pro DPS, né? O Kazuha tem utilidade nisso, mas pra bufar o time é proficiência, né? Mas, inclusive, esse aqui da Sucrose tá pica, hein, velho? 16 de recarga. 42 de proficiência. Tá muito bom. Aí, tipo assim, ó. Coloquei tudo de proficiência agora. Ficou 813. Dá pra aumentar mais ainda. Como ele setar com 5 sombra verde, você pode deixar de usar esse Kallis de Dana Nemo e usar um Kallis de proficiência Coringa. Uma opção. Aí, tipo, usaria, por exemplo, esse da Sucrose. Ou daria pra upar um novo, né? Tipo, esse... Não, esse tá meio ruim. Esse aqui também tá meio ruim. Esse aqui tá bom, ó. Dano e recarga. Aí, aquela coisa, né? Mas só compensa fazer isso se você for... Se você for usar a Sucrose e o caso ao mesmo tempo, né? Ou também se você não quer ficar trocando de 7 toda hora, né? Que é uma coisa que eu faço muito. Ficar trocando de 7 toda hora. É meio chato, Zé. Então, deixar um 7 prontinho pra cada um, né? Sem precisar ficar trocando. É uma boa também. Então, aí, no caso, ficaria assim, ó. Full proficiência. Aí, sem ligar pros outros status, né? Só tem um pouquinho de recarga ali pra dar o de toda hora. E aí, ó. Ficaria com 133 de recarga. Que tá um número ok. Tá legal. E agora tá com quase 1000 de proficiência. Tá com 959. Antes tava com 557. Então, agora tá com uma proficiência bem maior. Então, o buff que ele vai dar pro time vai ser muito maior. Só que o dano pessoal dele vai ser bem menor, né? Só 8 de taxa e tal. Mas a recarga tá boa. A proficiência tá maravilhosa agora. Vai bufar pra caramba. E você falou pra ver o Albedo também, né? Então, vamos ver o Albedo aqui, ó. O Albedo tá com a arma dele aqui. R5. Tá level 80. 2300 de defesa. 30, base 112, 135. É, ele tá meio fraquinho, ele. A taxa tá bem ruim. Recarga se não precisa. Tá com a recarga um pouco alta. Não precisa muito. Não precisa upar a recarga pra ele. Então, a Flor tem 2 procs de taxa só. Defesa flat, não compensa muito. Esse aqui dá pra ficar melhor, mas não compensa. Acho que não compensa muito o par, porque a chance de ficar melhor é meio baixa e não vai melhorar muita coisa. Vai melhorar pouca coisa. Então, só pra isso não compensa. Se fosse, tivesse um dano crítico aqui em vez de ataque flat, aí compensaria com certeza. A pena tem um proc de taxa, muitos procs de defesa aqui. Acho que é 2 procs de defesa. Vamos ver as partes mais difíceis de mudar aqui. Que é a coroa. A coroa tem... não tem taxa crítica. Tem um proc de defesa. Você só tem uma de taxa. Não tem nenhum substato bom. Então, vai permanecer aqui com essa coroa aqui mesmo. Se eu tirar ela, vai ficar com 0 praticamente de dano. Esse cálice aqui, ó. Tem muito recarga. Não precisa tanto de recarga assim. Tem defesa e tem um proc de taxa. Então, tem 3 procs interessantes aqui. Que é 1 de taxa... é 2 de taxa e 1 de defesa, né? Que assim, o Albedo, ele sempre vai usar essa arma. Então, ele já não ganha taxa nem dano na arma. Então, por isso que se você ter um pouquinho abaixo, não tem problema. Né? Se tiver um 50 barra 120, como eu falei, já tá de boa. 60. Melhor ainda. Se tiver um 60. O meu tá 60 barra 130 com 2k de defesa. Tá ótimo. Ele também não tem ascensão de taxa nem dano. Então, também já vai diminuir mais aqui. Tipo, bom, bom, bom. Seria um 60, 65, né? De taxa bom. Mas é difícil de ter. Se eu tirasse esse aqui, ó. E colocasse essa. O dano abaixa muito. Isso que é o problema. Nossa, o dano fica zero. Se eu tirar ela. Não tem nenhum item de dano. Os itens são todos de taxa. Taxa, taxa, taxa. Então, aí teria que mudar todos os itens. Aí não compensa, né? Esse aqui dá dano. Só que o resto dos atributos são ruins. Esse é dano e defesa. Esse aqui já dá pra pensar. Essa ampulheta aqui, acho que é um dos problemas também. Essa ampulheta tá... Tá mais zero, né? A flor, ó. A flor tá média. A pena tá média. A ampulheta tá horrível. O cálice tá... Médio também. E a coroa... Meio ruim. Então, né? Não tem nada bom aqui. Tá tudo meia boca. Esse set é ruim demais de farmar. Eu tive sorte na minha conta principal. Eu farmei relativamente rápido ele. O ruim é porque você tá farmando ao mesmo tempo a concha, né? A concha que, tipo assim... Que não é um set muito bom, né? É isso. Então, você tem que melhorar aqui a taxa e o dano dele, né? Deixar uns 50 barra 120. Já tá ok. Esquece recarga. Não precisa. Foca só a taxa dano. E se vier porcentagem de defesa, ótimo. Se não vier, é paciência. Ah, vamos ver a... Qual que é a comp, né? Que a gente vai usar. Então tá. Então, a gente decidiu aqui, ó. A gente vai fazer um desafio pra dar mais entretenimento aí pro vídeo e pra live, tá? Então, a gente vai tentar fazer a comp 2-2. Tipo, Raiden Chiquinho a gente vai usar na parte de cima. E na segunda parte a gente vai usar a Yaki Casua. Vai ser duas duplas. Vamos tentar fazer desse jeito aí. Vamos deixar a comp aqui feita aqui. Tá, Raiden Miko. Walnut. O Tao Chiquinho é o Bezong Lee. Brabo. Ganyu Melt. Top. Ganyu, Shangling, Bennett e Zong. Ayaka Freeze. E Ayaka, Jonah, Chiquinho e Casua. Veio. Quatro comps excepcionais. Muito boas. Ayaka, Kokomi não é melhor? Ayaka, Kokomi acho que não é melhor não. Casua vai bufar mais o dano. Acho que esse pack dá pra fazer também. Só que vai dar menos dano, né? Vai dar o Freeze. Mas vai dar menos dano. E tem Healer, né? Vai ter... Vai sacrificar dano por ter mais controle. Acho que dá pra melhorar o Bennett e dar uma olhada depois. Comecei a subir um Artefato. Pra subir a recarga dele. O Bennett tem 135k de vida. 180k de recarga. E a recarga dele tá bem baixa. Tem duas opções. Você usar a Favonius. Pra recarga ficar boa. Só que aí o buff fica menor, né? Ou você usar a Penhasco. E colocar um relógio de recarga. Já fica safe também. Aí ele, ó. Aí fica já de boa também. Mas a vida não cai muito? Então, mas... Você tem que ter recarga pra usar o... O ult, né, véi? Tipo assim. Se você tiver com a Raiden aqui... Tudo bem. Que a Raiden ajuda também na recarga dele. Agora, se você tiver sem a Raiden... Você não vai ter o ult toda hora. Você vai ter que... Você vai ter que usar o E duas vezes a mais. Basicamente, pra poder dar o ult. Vai perder muito tempo. Então, o Chiquinta leva 89. Mequinha de ataque. 49 barra 116. 167 recarga. A recarga... Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho a recarga aqui. A taxa do dano tá ok. O E dá pra upar também, ó. Tá no 7 ainda. 2 propundezas, 2 ritual. Vamos ver se dá pra melhorar só um pouquinho a recarga aqui. Apesar que ele vai estar junto com a Raiden, né? Então, não vai ter problema. Tá ruim essa pena, hein? Vamos tentar uma com dano, ataque e recarga. Bora lá. Taca crítica ou recarga, hein? Death. Dano crítico ou recarga? Aê! Recarga. Vem quantos artefatos que ele tem. 1.040, tá? Ó, tem bastante. Vambora. Ah, mano. Death agora confia. Banido também. Pou! Taca crítica. Pou! Recarga, dá ali. Taca crítica, aê! Aí, ó. Deu boa. Esse aqui só tinha um proc de dano. Esse tem 2 proc de taxa, tem ataque e tem um proc de recarga. Deu boa. Beleza. Ficou mais equilibrado agora. Tá usando uma ampulheta de ataque. 2 proc de taxa, 1 proc de dano e tem recarga. Tá bom. Bom, apesar de procurou 2 defesas, mesmo assim tá boa. Poderia ser melhor, óbvio. Mas tá boa. Profundezas. Você está usando o cálice. Tá ruim ele, hein? Só tem dano aqui, mas não procurou nada. E a outra não tem nada. A sua coroa está com coringa. Deixa eu ver se tem profundezas aqui, uma boa aqui. Se eu tivesse uma coroa de taxa, seria muito bom. O que poderia, talvez, se fazer é upar essa coroa. Só que vai perder 14 de dano. E usar outro cálice. Só que aí teria que upar 2 de itens, né? E tem chance de ficar pior ainda. Deu vontade de upar esse aqui, hein, velho. Dano wide, taxa, dano, recarga, mano. Deixa eu upar esse aqui, hein. Vai perder 14 de dano. E aqui tem chance de ganhar... Ó, se perdeu 14 de dano, ganhou 3 de taxa, 4 de recarga. E tem chance de trocar mais coisas, né? Aí teria que trocar 2 danos ali, pelo menos. Pra compensar, né? Senão o dano vai ficar muito baixo. Vai pegar ela? Já farmou pra ela? Porque você precisa de um cálice de dano wide, né? Só se eu tenho um. E a farmar depois da náxia. Então, porque, ó... Já que você vai pegar a Yelan... Eu tava pensando aqui, ó... Dá pra gente já upar uns itens pra ela, né? Tipo esse aqui, ó. Esse tá melhor, né? Do Reminiscência. Mas esse aqui do selo da insulação é o set dela já, né, velho? Dependendo se trocar umas coisas boas aí. Vambora. Começando bem. Recarga, boa. Ah, tinha que ser vida porcentagem, né? Esse Reminiscência pode ser o Coringa também. Sim, pode ser o Coringa também. Só que você não tem coroa boa, né? Do selo. Que eu me lembro. Taxa, boa. Aí, ó. Seu selo não tem muita coroa, não, velho. Eu acho que você vai ter que usar a coroa de Coringa. É que, no caso, teria a coroa de taxa, eu acho, a da Yelan. Provavelmente. É, depende do resto dos itens, né? Porque a Yelan já upa... Ela já upa a taxa crítica na ascensão, né? Ah, ataque, F. Pou! Ataca crítica, boa. Vamos fazer o set do Chiquinho, o selo, só pra ver como ele ficaria. Ó, esse item pra Yelan aqui, ó. Vida, taxa, dano, ataque. Vida, taxa, dano, né? E ataque não... Vamos ver. Ampulheta de ataque. 53 barra 100, 214. 1.600 de ataque. Aí, pronto. Já ficou melhor, já. Só que aí eu tirei os itens da Xiangling, né? Aí não é bom negócio. Pro desafio eu vou usar assim, tá? 53 barra 100, 214. E a Raiden? 42, 151. 253. Aí, na outra comp, é a Yaka, né? Cortadora da Neblina. 24 barra... 25 barra 236. 142 de recargo. 9910. C0. O herói. Beleza. É... Tá, vamos ver aqui o herói invernal. 6 de taxa, 14 de ataque. Tá, deixa esse aqui mesmo. A pena tem um ataque e uma recarga. Não procurou dano. Aí, a Ampulheta. Tem 2... 2 taxas, uma recarga e um dano. Ótimo. Kallis. Só tem S de dano Cryo. Tá bem ruim. O seu tá usando... Coringa. Que dá 20 de dano, 15 de ataque e 4 de recarga. Tá ótimo. Excelente. E a Coroa. Dano, taxa, recarga. Quantos de recarga você tem aqui? 142. Então o dano tá bem alto. É, pra essa comp aqui vai ser legal. A pena e a flor tá... Assim, poderiam ser melhores. Mas não tá horrível não. Tá de boa. 9, 9, 10. Você quer que eu olhe mais algum outro herói ou... O Fox? Senão eu vou lá pro abismo já. Quer que eu dê uma olhada na Diona? A Diona tá level 80. 28k de vida. 170 de recarga. Ok. Tá legal. Sacrifício R4. Ótimo. O ritual, ótimo. C6, ótimo. Aqui você pode upar um level de... Aqui no ult. E um level no E também. Inclusive você tem, né? Aqui eu vou upar um level do E e um level do ult. Pronto. 2, 11, 11. Velho. Aí aqui já não precisa upar mais nada dela. Isso já tá safe. Tá muito boa ela já. Vamos ver se é vida, vida, vida. Ó, vida, vida, vida. Ótimo. Tá tudo level 20, os artepatos. Ataco 5 pés do ult. Ó, dá até pra usar uma... Um coringa. Uma pulheta, por exemplo. Só uma pulheta... Não tem nada de substato. Só tem uma vida flat aqui. Dá pra usar uma... Uma pulheta que tenha vida em cima com recarga embaixo. Tipo essa da Kokomi, mas... É, fica mudando esse monte de... Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Vida, recarga. Pronto. Pronto. Melhorou. Agora tá 181 de recarga. Então a Diona... A Diona vem de boas de buildar. Assim é simples, né? O que ela precisa. É sacrifício. Level 80 aqui. O QE e o ult. E por ritual, focar tudo em vida em cima e recarga embaixo. É fácil. Bora então pro abismo? Já tá na sala 11 já. Diona usa bônus de cura? Eu prefiro vida, mas se você quiser usar bônus de cura... Pode usar também. Contanto que ela tenha porcentagem de vida e porcentagem de recarga embaixo. O escudo não fica tão bom. Você só vai beneficiar o ult. Não o escudo. Vai fazer com dois aqui mesmo? Vixe Maria. Confia! Esse buff não ajudou não, hein? Ai, peraí. Não valeu. Eu cortei sem querer. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. Ganhou. Escorregou meu dedo, porra. Começou bem. Ih, rapaz. Esse é um mau sinal, hein? Agora vai, hein? Confia! Eu quero matar esse daqui primeiro. Aí, agora é esse. Agora é esse. Aí, bora controlar. Saiu do bônus. Saiu do bônus. Aí, depois eu tenho que ter ido pro outro lado, né? Primeiro. Ai 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 Nói A professora Que Éh, éh. Éh, éh. Ai. O que é isso? Você sabe isso? Está aí o doco Vamos agora Ai, tinha que usar daqui, esqueci Ai Ai Rene está de hack Hum Tempo 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 O que é isso? Tá cego, pô! É muito cego esse ult da Raine quando não tem target. Vai bem ver o negócio. Um preguete, velho. Doze fogos de dois de cada lado. Vai, vambora, confia. Doze fogos de primeiro vai ser foda. Vamos pegar então um buff de recuperar a vida, pra gente garantir que a gente chega na segunda sala um vida, pelo menos. Vambora! Ai, da puta! Nossa, eu tô morrendo já. Tô difícil, hein, velho. É fácil não. Quem falou que é fácil tá enganado aí. Nossa, ainda bem que eu peguei o buff de vida. Eu tava mortinho já. Ai! É doido, é? Ai, não trocou o negócio. Ai, meu Deus. Tô com medo. Tomar no cu essa bosta. Tô com medo. Então, vamos lá. Escapei fedendo, hein? De primeira! Quase que eu morri. Vai, se não tivesse aquele bug lá, eu tinha morrido. Certeza, 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 absoluto. Vamos por vida, então. Nossa, mudou nada. Confia! Ai, não valeu. Ai, droga. Vem pra cá, porra. Vem. Ai, vem um, pelo menos. Não vai dar, não, velho. Vou morrer pro cara de Ido lá, o fogo. O cara de foguinho lá vem meio que comer, vivo. Não vai dar aqui nunca. Vai dar não, velho. Nossa, que vai dar não. É muito ruim essa sala aqui. Vai levar muito dano. De primeira é muito difícil. Assim, dá pra fazer, mas de primeira, é de primeira é foda. Não vai dar não. Não juntamos, hein? Ai, pior que não deu, não. Ui! Ai, meu ult, vilão da puta! Você tirou meu ult. Ai, que louco. Fudeu. Não vai dar, não. Na hora que eu apertei o ult, velho! Na hora que eu apertei o ult, velho! Não, Kamisata Yaka! Não, Kamisata Yaka! Eu apertei o ult, eu levei dano. Eu levei dano do eletro. Boa, japa! Ué, não foi de outro? Ai, ai. Ah! Ah, não! Cavaleiros do Zuchiyaku! Alguém pode me dar uma dica aí pra tentar melhorar minha gameplay? Tá difícil aqui o negócio. Vai de quatro. Ok? Não tome dano. É, beleza. Boa dica. Recomendo você ver o vídeo da teta. Não vai me ajudar nessa hora aqui, não. Caralho, matou nenhum, hein? Vai pro canto esquerdo com o caso. Espero o Arauto bateu no Fugio na Uchi da Liyaki. Ué, eu tô fazendo isso já. Só que eu tô indo pro canto direito. Tá, acho que o canto esquerdo é melhor? Tá, acho que o canto esquerdo é melhor. pros dois bichinho lá se alinhar. Eita, Japetinha. E isso, essa Raiden é C2? É C2. Nossa, eu fui 20 segundos pior que na outra, né? Na outra eu fui com 9 minutos, que tá 8h43. Não, eu fui 15 segundos. Tá, acho que o canto esquerdo é melhor. Vai ficar bem. Parece que o canto esquerdo é melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. E aí Não tem tempo, tô sem tempo. Agora, agora, confia! De primeira! Bora! Ixi, agora. Não tem ult nem do zelar. Vou aumentar minha defesa. Só tem buff ruim, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, minha vida é levante. Mas você não vai? Seu phóxido de novo, eu não vou ter pouco. Eu nunca vou ter certo. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso é um palco. Eu não sei se em todo um tempo, eu não posso ter certeza. Ah, bebe bebe Por que? Espera quando está chegando Para fazer meu nome é Red Ai, droga Não, velho Deu certo, hein Só pegou um Merda Eu me falei criminosa, hein, velho Ai Eu não posso levar combo também Um combo todo mundo morre Oh, burra, não precisa mais aqui, né Era para pegar os dois, mano Pegasse os dois e matava agora Ah Nossa, isso é tão horrível É cada vez pior É É É Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. É isso aí? E aí E aí E aí TEMPRIMEIRA Ó, duas noras, sorte cravado Colocou a gasolina Rating 2365 de ataque 42 bar, 151 253 de recarga Cortadora de grama Full selo C2, 6910 Ayaka 9910, C0 O herói, cortadora da neblina Level 89, 2200 de ataque 25 bar, 236 142 de recarga Chiquinho, level 89 1600 de ataque, 53 barra 100 214 de recarga Sacrifício R5, full selo C6 210, 13 Yukazuha, 688 Inclusive dava pra aumentar, né? Eu nem aumentei Os negócios do caso aqui, ó X0, full sombra verde Juramento pela liberdade R1 959 de proficiência elemental 133 de recarga É... Quanto que é bom deixar o salento do caso? Cara, você pode deixar tipo 999 Ou se você não quiser upar o outro ataque Deixa no 8, sei lá 899 Tudo 10 com o que? Coroa acho que não precisa Mas um 9 ali tá suave Ah, vamos upar aqui já, né? Olha lá Vamos upar o E e o ult dele aqui, ó Pou! Pou! Merece, ele merece Vale, pegamos as recompensas Didi Conseguimos transformar na análise de conta forte aí Num... Num belo entretenimento Beleza? Fua! Então quer falar mais uma coisa Olha agora No caso eu tirei, né? Os itens da Suprose pra pôr no caso Mas o caso é melhor assim Com proficiência Que aí bufa mais o... Bufa mais a Raiden E a Yaimiko, né? E qualquer um que você for usar junto A Yaka também Certo É... Eu curto muito usar o time Raiden e Miko É, então Com esse setup aí Com esses itens do... Do caso, rã O dano da Raiden e da Yaimiko Vai aumentar bem mais Do que com aqueles... Com aqueles outros que você tava usando antes Antes você tava com 500 de proficiência? Pô! Foi pra mil, velho Foi quase mil Ficou pra caramba Vou testar a Yaimiko Rapidão aqui Vamos ver Vamos testar a Yaimiko Errou! Boa, Yaimiko Tá jogando que sabe Vai! 71 71 cada hit, 71 vezes 3, 210, mais o primeiro hit, deve ter dado uns 250k, é bom né, 250k, em área, deu o time da Ganyu, a Ganyu tá com 1.900 de ataque, 60 para 236, tá forte pra caralho, ele tá de harpa né, sempre quando eu tá de harpa, os status ficam bem altos, o drop, C0 1066, muito bom, o Bennett eu já mostrei né, vamos ver, ah, a Xiangling eu troquei os itens, então não dá pra ver muito bem ela, e o Songli né, 44k divina, sem visão, 1 mil elite, 8, sim, tá muito bom, tá muito bom a comp da Ganyu Melch, só tem que depois colocar de volta os itens da Xiangling, pelo Chiquinho né, voltar aqueles itens que tava antes, e aí farmar mais selo pra upar a Yelan quando você for pegar ela, e é isso, beleza, então essa foi a continha aí do Fox SSA, e desafiozinho né, de dois personagens em cada lado do abismo, galera do Youtube, não se esqueçam de vir aqui, na twitch.tv, Bajapeta, acompanhar as análises criminosas ao vivo, e também todos os outros desafios e vídeos que eu passo aí, pra vocês assistirem, certo, não se esquece de deixar o like, ó, tem live todos os dias, menos parte de sábado, tá, a partir das 6 da noite, então não se esquece de deixar o like no vídeo aí, se você gostou, tamo junto, até a próxima, valeu e fui, falou, deu!